Música Confira nessa edição o jornal da Univates. Aeródromo de Estrela deve ser reativado no início do ano que vem. Confira os preparativos para a Feira do Livro aqui em Lajado e as atuações da LAF na Liga Gaúcha de Futsal. Essas e outras informações a partir de agora o Jornal da Univates desse sábado está no ar. Música Boa noite. A Estrela Multifeira 2017 movimentou cerca de 42 mil pessoas. A nossa equipe te mostra como foi essa quinta edição. Cinco dias de shows e atrações culturais, gastronomia típica, passeios turísticos e atividades esportivas e técnicas. Além de feiras comercial, industrial e de serviços. Tudo isso esteve presente na quinta edição da Estrela Multifeira. Nós tivemos uns tempos muito agradáveis para isso aqui e nós temos um ambiente muito familiar aqui. Onde é que tu te encontra aqui com a família, acima de tudo, dentro da natureza, do rio do nosso lado, arborizado, gramado. E é uma festividade que está dando shows especiais, especialmente o grupo folclórico alemão. Toda hora tem danças, animação. Isso faz com que as pessoas se sintam bem. Cerca de 42 mil pessoas participaram da feira. Sandra foi uma delas. Ela vem de Teutônia. Ela visitou a feira na quinta-feira e decidiu voltar no sábado. Achei o espaço, um local muito bom. Eu já passava toda vez aqui, mas não conheço o espaço. Um espaço ótimo. Achei o parque de diversões para as crianças com bastante sombra. A área boa com as exposições. Muito bom. Além dos visitantes, tem quem foi para vender e tornar a marca mais conhecida. O que é o caso do Fábio, que tem uma agroindústria. Olha, para nós é uma oportunidade muito boa para expor o nosso produto. Daqui a pouco expandir um pouco mais para outros municípios. Nós estamos de bom retiro. Temos uma agroindústria familiar, onde temos basicamente produtos de massas. Temos pães, cucas, massa fresca, pizzas, bolachas. Aqui hoje estamos dispondo os pães, mas a oportunidade que nos dão é de alguns produtos para dividir com o nosso pessoal de altas agroindústrias de outros municípios. Nesse ano, segundo dados da organização, os números representaram um incremento de 20% em relação a 2015. A expectativa agora é com as próximas edições. A gente procura sempre melhorar mais isso aí, porque a inovação está em constante movimento. E nós também temos que ser criativos, que nós temos que montar isso aqui. E isso tem que se montar da forma como nós queremos. E tudo é construído, tudo é montado. Então daqui para frente vamos já partir por inovações. Não simplesmente ficar na questão da exposição de coisas sobre comércio e assim por diante. Mas temos que ter formas de encantar as pessoas, que realmente eles voltam anualmente para a próxima feira. Além do incremento em público, quem participou da feira pode ver nesse ano novas atrações. É isso, a gente está assim, aproveitando que a gente é do município também, né? E, cara, às vezes o pessoal reclama, ah, não tem muito o que fazer na cidade. Mas, cara, a estrela tem um potencial muito grande. E a feira hoje está aí, um exemplo, trazendo já a terceira, quinta edição, né? Então, agora, a questão de parabéns, cara, assim, o movimento que está tendo ali, está vendo que o pessoal está gostando mesmo. A 12ª Feira do Livro de Lajado acontece de 17 a 22 de outubro. A edição desse ano é no Parque do Imigrante. Vão ser três pavilhões do Parque do Imigrante destinados à Feira do Livro. Oito livrarias expostas e cerca de 25 mil obras para comercialização. Este ano, o evento tem como tema, com a palavra, a mulher. A ideia é falar sobre o poder feminino na sociedade. Trazendo para esse evento as mais diversas manifestações na área da literatura, né? Então, a gente procura realmente fazer uma programação que atenda todos os públicos, desde os mais pequenos, né? As crianças, os jovens, adultos. E a mulher, então, né? Nos surgiu esse ano com uma temática bastante atual, né? A gente acredita que realmente a mulher, ela está muito na questão do empoderamento, né? Na sociedade. E também em função de que esse ano a gente está comemorando, né? Em uma homenagem à morte de Clarice Lispector, que foi uma das grandes escritoras brasileiras, né? Então, a gente quer trazer um pouquinho também da literatura da Clarice, né? E através da Clarice, homenagear a mulher. A feira é de graça e voltada para a educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio e comunidade em geral. Nomes consagrados na literatura e autores do município vão estar presentes durante o evento. Durante a semana, então, a programação de terça a sexta, a gente pensou muito voltada para as escolas, né? Então, a gente vai estar com, desde espetáculos de teatro, encontro com escritores, horas do conto, várias atividades, oficinas que a Univates vai estar realizando lá com os alunos, pensando realmente em trabalhar a questão da literatura, né? Da leitura durante esse período, manhã e tarde, para as escolas. E a final da tarde, à noite, sempre alguma programação mais específica para o público adulto, para a comunidade em geral. No sábado e domingo, também, uma programação bem especial, tanto no sábado à tarde, quanto no domingo, com apresentações artísticas, shows musicais, espetáculos de teatro, exposições artísticas, pensando no público em geral, na família. Segundo a gerente do SESC, cerca de 21 livros vão ser lançados durante a programação, momento de homenagear escritores locais e de incentivar o hábito da leitura. Um livro, ele vai ser o rei, né? Na nossa feira. E tudo que envolve, né? A literatura, a leitura. E, lógico, né? Com um algo a mais, que é a questão da mulher, né? A importância da mulher na literatura. Então, trazendo nomes, né? Já conhecidos da nossa literatura, como a Letícia Vierkotsky, né? Que vai estar presente na feira, debatendo o seu último livro lançado agora recentemente. Assim como ela, outras autoras, né? Autoras aqui da cidade, que vão estar lá debatendo sua literatura. Então, enfim, está bem bacana, está bem diversificada a nossa programação. Os alunos da Univates participaram essa semana do 5º Simpósio Diálogos da Contemporaneidade. O tema desse ano foi Transgênero, Cultura e Subjetividade. Perguntas como o que define gênero? O que é ser masculino? Como se configuram a identidade e a subjetividade? Tudo isso começou a ser debatido ontem no Diálogos na Contemporaneidade. Quem abriu a 5ª edição do evento foi Renato Janine Ribeiro. Eu, desde que assumi o Ministério da Educação, que foi um período curto, seis meses, de abril a outubro de 2015, um período crítico do país, porque foi um período em que essa crise que hoje está gigantesca, já estava se avultando. Estou falando dessa crise ética que hoje está gigantesca, o econômico apenas uma parte disso. Naquele momento, eu, quando falava de educação, pensava muito e continuo pensando na etimologia. Renato é filósofo, escritor, professor universitário e ex-ministro da Educação do Brasil. Ele tem 11 livros publicados. Na abertura do Diálogos, falou sobre ética, gênero e educação. Educar é sempre abrir para o mundo. Então, como que é a nossa formação numa sociedade, como é que nós vivemos, e, de certa forma, talvez seja mais ou menos universal. Você tem os primeiros anos de vida num grupo mais reduzido. No caso da sociedade ocidental contemporânea, esse grupo reduzido é a família, geralmente a família nuclear, pai, mãe, filhos. Talvez algum parente próximo que viva junto, mas isso é relativamente raro. O mais habitual é ser pai, mãe e filhos. O evento segue até sexta-feira e promete movimentar o campus. Momento de refletir sobre questões de gênero, das diferentes identidades possíveis no universo contemporâneo, da problematização dos papéis impostos e esperados, dos movimentos migratórios transnacionais e das subjetividades envolvidas nesses fenômenos. Certamente essas questões são as questões que norteiam a presença de todos aqui, para que a gente possa discutir, debater o que aquele prefixo trans traz hoje para nós. Algo que está presente na nossa vida e que a gente, com certeza, deve olhar e debater com mais carinho. E este simpósio, que chega à sua quinta edição, tem procurado, ao longo desses anos, trazer problemáticas que nos façam efetivamente parar e refletir sobre aquilo que nos é imposto em muitos espaços, em muitos momentos, e, de certa maneira, parar para verificar se nós queremos ou devemos aceitar as verdades que aqui nos são apresentadas. Evento importante, que discute um tema fundamental para o ambiente acadêmico. Iniciativa que começa a desenhar novos olhares sobre um tema que, por muitos, é ignorado. E a seguir, o aeródromo de Estrela deve voltar no ano que vem. Nós já voltamos. E a gente começa esse bloco falando do Dia da Cidadania. Aqui em Lajado, mulheres tiveram acesso a diversas atividades em autoconventos. Promover a discussão sobre a cidadania e o acesso aos direitos humanos. O Dia da Cidadania é o momento para as mulheres acima dos 18 anos trocarem experiências e refletirem sobre as diferentes realidades. É levar para as mulheres de difícil acesso, como no caso hoje aqui em autoconventos, as políticas públicas para as mulheres. Saúde, educação, geração de renda, habitação. Levar os direitos humanos até elas. Que elas tenham acesso justamente porque é o Dia da Cidadania. Que elas saibam como cidadãs alguns direitos que elas não tinham essa informação. Esse que é o objetivo. Artesanato, dia da beleza, mostra de plantio de mudas e questões relacionadas à saúde. A gente teve há pouco um colega da Secretaria do Esporte e Lazer com a ginástica com elas na área da saúde. As colegas da saúde fazendo testes rápidos, tem um representante da TAPEL falando da importância de ter a carteirinha, de poder ter acesso a desconto nas passagens, quando for viajar, quando é aposentado ou pensionista. As amigas do Sindicabes trazendo também uma proposta junto com a Prefeitura de geração de renda através da qualificação, concursos profissionalizantes. Tem voluntários da área da beleza. A equipe aqui também está presente, o pessoal do Sajur, da Univates, do curso de Direito, Psicologia. Então, para elas terem acesso justamente a essas informações. O ônibus Lilás da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Governo do Estado disponibilizou para elas consultas com assistência social, psicóloga e advogada. Esse ônibus faz parte do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. O Estado do Rio Grande do Sul possui duas unidades e nós fizemos, então, o contato junto ao Estado, pedimos a disposição desse ônibus e ele só vai para lugares de difícil acesso, justamente para levar políticas públicas para as mulheres de difícil acesso. Então, ele é equipado com dois gabinetes, onde a assistente social, a psicóloga, a advogada vai poder orientar as mulheres. Daqui a pouco tem alguma mulher que vai querer tirar alguma dúvida a mais no privado. Ele é equipado para isso, para que a gente possa estar levando as informações para as mulheres que justamente estão mais longe dos centros urbanos das informações. E esse ônibus faz parte da Rede Lilás a nível de Estado, um combate à violência contra a mulher. Informações importantes destinadas a elas e que devem ser levadas adiante. O aeródromo de Estrela deve voltar no início do ano que vem. A Prefeitura de Estrela recebeu a liberação da ANAC e agora vai realizar obras no local. Interditado desde 2006, o aeródromo regional do Vale do Itacoari se encontra assim. Vidros quebrados, matos sobre a pista. Realidade que agora ganha outros rumos. A Agência Nacional de Aviação Civil homologou a liberação do local. É interditado por questões de segurança, de infraestrutura e esse ano em janeiro nos reunimos com uma reunião entre empresários locais do Vale do Itacoari todo, prefeituras também do Vale do Itacoari e começamos nessas tratativas junto à ANAC para a liberação do aeródromo. O aeródromo do Vale do Itacoari tem 24 hectares. O próximo passo é cercar o local, fazer um plano de segurança, pavimentar a pista com concreto e aumentar ela para 970 metros. Ultranaves e jatinhos já estão liberados para pouso. Queremos reabrir o aeródromo mesmo em dezembro e janeiro, quando todas as obras de infraestrutura já estarão prontas. Isto é, são cercamentos, corte de alguma vegetação necessária para dar mais segurança aos pilotos que aqui pousarão. Os investimentos vão ser do Clube de Aviadores do Vale do Itacoari. A parceria entre a administração municipal e a futura associação possibilita que oito empresários da região cuidem da infraestrutura local. A questão principalmente de logística dos empresários, hoje o empresário não quer mais perder tempo, não pode mais perder tempo, é fundamental que ele tenha essa agilidade na hora da tomada de decisão, então vai ser um passo importante, principalmente também na questão de transplante de órgãos, agilidade nesse processo, vai ser fundamental para toda a nossa região e era tão aguardada essa notícia da desinterdição do nosso aeródromo. A partir de agora, procuramos montar essa parceria público-privada para dar sequência nessa questão de liberação. Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Estrela, o aeródromo vai ajudar no desenvolvimento da região. Fala-se em aeródromo de estrela, não, é um aeródromo regional, é para todo o desenvolvimento de nossa região, sabemos a riqueza que nós ainda temos a oferecer, principalmente em termos de área de expansão, o Vale do Taquari é riquíssimo e os empresários do centro do país estão de olho nessa área e esse vai ser mais um marco de que o empresário venha conhecer o Vale do Taquari, venha explorar o Vale do Taquari, sem dúvida nenhuma vamos ter uma revolução, principalmente nos entornos aqui do aeródromo, de grandes áreas a serem exploradas para um desenvolvimento ainda maior da nossa região do Vale do Taquari. E atenção condutores, a BR-386 vai receber radares em três pontos ainda esse ano. A informação foi confirmada pelo DENIT. A Polícia Rodoviária Federal vai ganhar um reforço para a fiscalização. Três radares vão ser instalados durante essa semana em uma das principais rodovias do Brasil. Fazemos o mapeamento de onde é mais necessário esse tipo de equipamento, conversamos com o DENIT e o DENIT agora felizmente conseguiu atender esses pedidos que a gente vem fazendo há bastante tempo. Havia alguns imbrógrios judiciais, até mesmo se o DENIT teria competência ou não de utilizar esses radares e isso foi sanado. Então agora, com certeza, essa realocação de pontos onde esses radares estarão, trarão grande benefício porque eles vão estar em locais muito mais estratégicos do que os quais eles estavam antes. Os trechos que recebem radares são Nova Santarita, no quilômetro 435, Intiúgo, no quilômetro 213 e Soledade, entre os quilômetros 245 e 246. Toda colisão, a gravidade dela é diretamente proporcional à velocidade. Uma colisão bem devagarinho não vai causar dano nenhum, exceto uma lata amassada. Já uma colisão a uma velocidade maior ou um atropelamento vai causar um dano muito maior às pessoas. Então, baseados nisso, nós estamos fazendo essa alteração de local para que essas colisões que possam acontecer nesses locais tenham um grau ofensivo muito menor do que havia. Então, com certeza, é de muito bom grado que a gente recebe a notícia dessa colocação nesses pontos agora onde estarão. Que é lá em Nova Santarita, no Trevo da Santa. O de Nova Santarita, ele saiu dali de perto do Veloparque e foi para lá, que ele é muito mais útil lá. O de Ti Hugo, que era um pouco mais afastado de onde o pessoal cruza a rodovia, que eram os dois postos de combustível, vieram ali para perto, para onde a gente gostaria que eles estivessem. E em Soledade, que há anos vem pedindo um controlador de velocidade, que há anos sofre com acidentes gravíssimos, com atropelamentos, e que o pessoal passa naquele trecho urbano ali há mais de 5 anos por hora. Para o chefe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Lajeado, os radares vão ajudar na prevenção de acidentes. É a coisa mais efetiva na busca de baixa de velocidade no local, é o radar. Pode ter certeza. A gente pode botar placa, pode botar sinalização, pode pedir, se ajoelhar, não adianta. O que realmente é efetivo para redução de velocidade é o radar. Eu vou te dizer que chega perto do 100% de eficácia. Depois de três derrotas, a equipe da LAF venceu o Bento de Bento Gonçalves. Porém, acabou ainda nesta terça-feira perdendo para a CBF de Carlos Barbosa. A sequência negativa da LAF continuou nesta semana. Em Carlos Barbosa, a equipe de Lajeado levou cinco gols. Adversário duro, que aliado à falta de Giba e Jean Gaúcho, tornou a partida ainda mais difícil. A gente tem um grupo reduzido, isso é normal. Onde tu tem um grupo reduzido e onde tu perde um ou dois jogadores. E tu vai jogar contra uma equipe de nível, uma equipe com uma estrutura como é a Carlos Barbosa, é difícil, né? Tu já, com o grupo completo, já é muito difícil. Tu imagina ainda com desfalques importantes que a gente tinha, desfalques a nível de titular da equipe. E nisso nos pesou, né? Mas agora é pensar no futuro. Apenas duas partidas separam a LAF da segunda fase da competição. Nesse momento, a equipe é sexta colocada com 27 pontos e já tem a classificação garantida. A equipe alcançou o primeiro objetivo traçado, que era a classificação entre os dois. E isso, claro, nos deixa com mais confiança para os próximos jogos. Não deixando de trabalhar, já visando o nosso mata-mata mais para frente. Já sabemos também que não conseguimos alcançar a quarta colocação e não vamos decidir em casa. Então, o primeiro jogo vai ser muito importante. Então, a gente já vai começar a treinar essas três semanas para esse primeiro confronto. Aí é mata-mata. O primeiro contra o oitavo colocado. Por isso, classificar bem é fundamental. Mesmo que as chances são remotas, a equipe ainda pode subir mais uma posição na tabela. Para isso, precisa vencer os dois próximos jogos. Se perder, pode acabar o retorno em oitavo. A nossa ideia é sempre vencermos, mas com um pensamento também lá na frente. Isso é importante. A gente tem que fazer um planejamento, como a gente fez até agora. Não fugimos do nosso planejamento. Ele deu muito certo, né? Isso que é importante. Não caímos, classificamos entre os oito. A meta foi alcançada. Mas agora a gente poderia fechar muito melhor, de repente, indo para umas quartas de finais, que seria muito importante. E aí sim, aí é coroar o nosso trabalho com grande êxito. O trabalho agora é focado para o jogo do dia 23 contra o América de Itapera. São nove dias de preparação pela frente. Além da dedicação em quadra, quem pode fazer a diferença para essa partida vai estar bem aqui, na área que bancada. Eu acho que o torcedor vem comparecendo muito nessa temporada. Foi uma das temporadas que o torcedor mais compareceu, comprou a briga junto com a equipe. Nossa equipe, a gente sabe que tem um plantel reduzido. Nossa campanha foi um pouco irregular, mas a equipe conseguiu fazer bons jogos dentro de casa. Nesse sábado contra o América não vai ser diferente. Acho que a torcida vai comparecer e a nossa equipe vai se tornar forte novamente. Vai fazer esse último confronto da primeira fase em casa contra o América. E depois o primeiro jogo do mata-mata também, acho que a torcida vai estar do nosso lado. O próximo jogo da LAF é daqui a pouco, às oito horas da noite, contra o América de Itapera, do técnico Giba. E a seguir, a previsão do tempo e ainda mais informações sobre o esporte. E agora a previsão do tempo, a previsão para este domingo é de pancadas de chuva. Em Lajado, a mínima deve ser de 16 graus e máxima de 21. Já na cidade de Arvorezinha, a mínima de 14 e máxima de 19 graus. Na cidade de Progresso, a mínima deve ser de 15 graus e máxima de 20 graus. E no esporte, a APAI teve várias atividades esportivas essa semana. O evento serviu como seletiva para as Olimpíadas da APAI. 50 atletas participam de atividades promovidas pelo 8º Conselho das APAIS. Um espaço que promove a inclusão e permite que eles joguem futebol e pratiquem o atletismo como qualquer pessoa. Bom, esse é um momento muito esperado. É um momento de ansiedade para eles, porque durante o início do ano até agora, a gente sabe que as APAIS trabalharam muito com os treinamentos. E eles estão esperando esse momento com muita alegria, porque eles sabem que vão encontrar muitos amigos. E é um momento de mostrar o potencial que eles estão trazendo durante esse ano todo para essa competição. Preparação que começou já faz um tempo. Gabriel estava ansioso, até porque essa é a primeira competição que ele participa. Nós treinamos o peso e nós treinamos também a bocha, às vezes, e nós jogamos futebol no colégio e daí nós... E lá no campo lá. Reginaldo é professor de capoeira na APAI de Teutônia. Veio com 14 atletas para participar da atividade. Olha, é um momento muito importante para eles, eles esperam muito para esse momento, eles treinam para esse momento. E eles ficam nervosos, né? Normal como qualquer outra pessoa ficaria, né? E é gratificante para eles, para nós, para a instituição toda. Hoje os destaques vão ser escolhidos para representar a região na próxima etapa da competição. Bom, essa é uma etapa de encontro, né? Para nós fazermos as medidas, as metragens, né? Porque agora em dezembro acontece de 4 a 8, em Canoas, na Ubra, a nossa Olimpíada Estadual. Então lá é um encontro muito, enorme, né? Grandioso, que em torno de mil atletas vão estar lá. Então nós estamos, naquela hora, formando a nossa equipe forte para representar o oitavo conselho. E depois de se dar bem na partida, é aquela hora de mandar o beijo para as fãs. Oi, mãe. Eu estou feliz de estar aqui, mãe. O Jornal da Univates, desse sábado, fica por aqui e volta na segunda-feira, ao meio-dia e 15. Uma ótima noite e bom final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho